. . . . . . . . . Foi isso, só recolher o Flap Flap recolhido Deixa recolhido Já recolhido? Dá pra checar agora? Oi? Não precisa checar ele não, Flap 10, Flap 20 Ah não, você não fez quando... Quando você ligou mais terra, você já não fez isso não? Não, só baixei ele, pum Não, só Dez baixar de cima Vite baixar de cima Pou baixar de cima Ficolhido Ficolhido Deixar ele aquecer bem porque é o primeiro do dia Tá O panel LT, rádio LT, que que é isso? É a luz Ah, é aquele que acende aqui o panel, né? É Tá Tá Vai no operante por enquanto Essa luz funciona? Funciona Funciona, né? Liga Ligou Aqui não tá funcionando, é vermelho por enquanto O vermelho fica aqui? É Vou deixar aqui os comandos logo Doron direito alto, esquerdo baixo Pegou a sua perna aí Vai pegar Foi a sua perna mesmo? Foi Ah, tá Achei que tinha alguma coisa travando aqui Esquerdo alto, direito baixo Descobro 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 Não precisa dar patente não, só você ver se tá funcionando Tá, deixa eu ver pra cima aí, vai Beleza, picado, normal Deu Tá Os profissos que fazem sequinho É Picado dos comandos primários E o FIIP também Tá em movimento Oi Esse aí você vai testar em movimento Tem chance de copiar o controle aqui, né? Ou atiço Nenhuma Não tem nenhum projeto encaminhando pra botar uma antena Pra pegar a Aracruz aqui, não? Acho que não Pô, porque é um problema vindo daquele setor de lá, é foda É, eu sei como é que é Talvez uma mulher ficou bolada comigo Comecei a descer, descer e entrar pelo corredor de cá porque tava cheio de nula Ela falou, eu escutou, mas eu não consegui responder Aham Ok, podemos ir Pode coordenar o ponto de espera É Coordenação João Monteiro, papapapá, Vitorim de uniforme acionado em frente ao agarro número 1 Vou iniciar o táxi até o ponto de espera É porque eu não faço isso Vou virar aqui, né? Que você faz o táxi É, sim senhor É Vou deixar com os pedais aqui Vê se tá funcionando certo Vê o pedal esquerdo Praia o esquerdo Praia o direito Praia o direito Praia o banque ok Banque normal Praia o ambos Também normal Cabirota Pista 05 Cheque de motor, fecha as janelas, senão ela vai bater na... Essa minha é o seguro Tem uma tendência de quando você freia, ele freia mais do lado direito Com a impressão minha Não sei Vou ver depois Então vamos lá, os freios já foram testados, os pedais testados Os indicadores de curva também, normal Freios aplicados Oi? Run-up Instrumentos Estão com aspecto normal até onde eu vejo Temperatura tá indo nação A seletora tá aberta, autonomia 3 horas e 30 Então vamos pra 1.700 pro cheque Vamos fazer o cheque de mistura Normal, agora o cheque de magnetos Magneto Esquerdo Ok Magneto em ambos Magneto direito Beleza Magneto direito Ambos Próximo é o aquecimento do carburador Beleza Bomba de vácuo Bomba de vácuo Vai, cadê ele? Ah, peguei Bomba de vácuo no álcool verde Marcha lenta agora Tá frio, né? Tá campeão É, esse é o Jão faz isso 750 ali Beleza Normal Mil RPM Ó O tráfego Final O couro bus Mas sim Tráfego Perna do vento Perna base Perna do vento A pista A pista Esse tá livre Pássaros também Estrobo 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 1 Podemos? Podemos Vamos deixar aqui Vamos lá Coordenação João Monteiro Papapapa Vitorinde Uniforme Ingressando na pista 05 Trabalho todos os dias praticamente? Eu trabalho 3 dias, fogo 2 Ah Eu trabalho Às 3 Até 23 Onde você trabalho? Trabalho 3 às 23 Trabalho ontem, trabalho hoje, amanhã Aí eu falo 2 dias A dupla lá, você é pra mesmo ou muda? Geralmente as equipes são constantes, né? Mas às vezes pode alterar Às vezes eu saio da minha equipe e vou pra outra equipe Ou às vezes vem outro cara de outra equipe pra nós Hoje é você e quem, a tarde? Eu, Gustavo e Rodrigo É minha equipe normal mesmo Depois eu vou tentar ir pra Valadares, vamos ver se vai dar pra ir JTK Vai hoje? É, vamos ver nisso Que horas você vai? Depois do nosso voo Tá Não voltar lá não Vou pegar na volta Ninguém vai voar novinho hoje não? Além de mim? Não, hoje é só você Depois do JTK E o Halisson pegou fogo Vai na grama Caraca Já saí Aproveitar a pista, né? Ah, sei Ok Ok, flex 10 Baixado de simétrico Compensador neutro Master ligado Magnetos em ambos Pressão e temperatura normais Amperímetro normal Ar quente, cabine e carburador Fechado Mistura rica Viro Viro e bússola Alinhados Bússola de jantos livres Em vazamentos Transponder modo out Aqui no out, né? Isso Beleza, janelas e portas Fechou aí? Quando for decolar eu fecho Tá bom Então você tá de cinto também, né? Parou Ligado Estão de pausa de sotaques Beleza Perda de reta Esse aqui mudou um pouquinho, né? Perda de reta, obstáculos na pista Instrumentos fora do arco verde Ou não atingiu 2.400 pés Reduz a potência Ah 2.400 RPM Reduz a potência Corta na mistura Fez conforme necessário Nesse caso Não atingiu 2.400 Precisa realmente cortar o motor? Não Não Tá Ele só se encadeia o obstáculo mesmo, né? Ou perde de reta O RPM Pressão e temperatura Confere Libera normal Libera os freios Potência máxima Voltete com 60 E sobe com 67 67 mesmo? Ou sobe com 70 Mudou? Pode subir de 70 a 80 Não tem problema não Climber de 70 a 80 Tá certo Estou pronto para decolagem Ah, se você, por exemplo Ah, tá ventando muito Se você subir com 67 O bicho vai subir igual um foguete Aham Você pode diminuir o pitch Mesmo assim vai manter uma razão muito alta Tá Aí você julga Ah, o dia é fraco Tá quente Tá pesado Se você subir com 80 O bicho vai bater no prédio ali na frente Ah Você tem que subir com 70 Ou até menos Beleza Pista livre A Biruta está com vento um pouquinho Da nossa esquerda Tem uns pássaros Prontos para decolagem Ok, vamos lá então Ok Coordenações João Monteiro Papapapa Vitor Indio Uniforme Iniciando decolagem Pista 05 05 Vamos lá É isso A Comet 2000 Saiu nem um 0.000 hoje Hehehe 2.000 Pressão e temperatura normais Libera os freios Pindãozinho para a direita Planta potência Planta potência 2.400 atingida Airspeed alive Pode aliviar as friquilhas Isso Pronto é isso Compensa o avião Para baixo Para baixo Para baixo Beleza Vou reduzir um pouquinho a rotação 2.400 Aprocisa Tempo que abre Um pouquinho mais de potência Mais de potência Mas de potência Aprocita 70 Abre o ar de cabine Abre o ar de cabine E aí, se atenta o nosso, 400 pés já, então, presente em temperatura, em perímetros normais, traves recolhidos. 500 pés, farol desligado, para a coma, já em 2400, minha porta abriu, hora livre, senha da coma. Condenação de Almonteiro, papapapá, vitrine de uniforme, livrando o segmento ecológico da pista 05, com a cobra esquerda. Vou curvar para o lado da porta aberta, é sacanagem, cara. Não vai cair, não. Vela Asa, mutilou a sua venda. Opa, passei. Vou chamar o controle, não tem mais ninguém no circuito. Chama o TTGL aqui, mais 50 minutos. Isso. Vamos lá fazer um... Um 1 em vitória. Agora, já chamar para ir para lá? Vai lá. Mas já, vamos ingressar aqui, perna do vento, né, Abraão? Ah, ingressa aí, senão... Tá. E se, como é que faz esse negócio, cara? O que? Boar o avião é difícil, pô. Muita coisa, né, no tempo. É, vamos voar um pouco... Pra relembrar. Ok, meu pés... 300. Pessoa autoriza pelo vitoral. Vamos, perdi o botão errado aqui. Controle, vitória. Papapapá, vitrine de uniforme, bom dia. Controle, vitória, bom dia. Papapapá, vitrine de uniforme, decolador de João Monteiro, 02 a bordo. Temos autonomia de 3 horas e 30. Armado de pouso em mais 50 minutos. A princípio, formato TTGL em Vitória, porém, se felicita, na presente, a correção, TTGL em João Monteiro. Felicita, na presente, prosseguir para Vitória, para 1TGL em Vitória, esse autorizado. Vitrine de uniforme, controle de Vitória, ciente. Ajuste de altímetro no 0, 1, no 8, segue com o pro do portão Cariacica. Pedido de uniforme ou siga Cariacica, não? Apenasado. Não, voo Cariacica, não. Copiado, controle, vitrine de uniforme, vai voar direto para o Cariacica, informe em Cariacica. A coroa da esquerda. Vitrine de uniforme, solicita o TTGL na 02 ou na 06? 06? Na pista 06. Cente. Trocar aqui para limpo. Coordenação de João Monteiro, papapá, vitrine de uniforme, está corvando à esquerda para o de Cariacica, vai seguir para a TGL em Vitória. Porto alto. Tem que ir, quanto tempo tem que passar lá? 1500 agora. 1500? Cariacica está mais ou menos ali, né? Isso. Vitrine de uniforme, acione o código transponder 0133. Caralho. Vitrine de uniforme, acione o código transponder 0133. Cente, o Vitrine de uniforme, está autorizado uma longa final da 06. Vitrine de uniforme, me sente, autorizado a final da 06, vai reportar na ação. Provo. Vitória, azul 4177, Motia, livrou 2.0, informação, sim. Azul 4177, controle, Vitória, Cente, o ajuste da equipe Vitória no 08, acione a identificação. Vitória, 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 Vitória Outro futuro. Deixou a ponte grande à esquerda e o São Benedito à direita, né? É, mais ou menos ali naquele... É, naquele vão ali, tá. Turbos. Controle Vitória, bom dia, Alpapá Romeu, Juliette, Fapão, Informe. Papá Romeu, Juliette, Fapão, Informe, controle Vitória, bom dia, contato radar na decolagem, suba até as restrições para o nível de voo 280. Sem restrições, 280, Juliette, Fapão, Informe. Coloca logo a frisade da torre ali, ó, no secundário. Feito de cabeça essas coisas, cara. Aqui eu tô voando nivelado, só, né? Tá, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. VITOR INDIA UNIFORME 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 VIEW VITOR INDIA UNIFORME 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 05 VITOR ME VITOR INDIA UNIFORME 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 VITOR INDIA UNIFORME